Música Olá gente, mais um episódio do Lumen. Eu sou o Ricardo da Keila. E eu sou a Keila do Ricardo. A gente tem um papo hoje chocante para vocês. E vocês vão ter que aprender certas coisas para vocês terem um bom relacionamento com quem, Keila? Com o sogro. E com a sogra. E a sogra. Dizem que feliz foi Adão por quê? Não teve sogra. Fica ligado, a gente já chega. No meu podcast, restaurando casais, ensinando que o cordão de três dobras não se quebra jamais. No meu podcast, restaurando casais, ensinando que o cordão de três dobras não se quebra jamais. Então, estamos de volta com um novo episódio Sogro e Sogra. Vamos falar de Adão. É, melhor começar por Adão, né? Que era feliz e não sabia. Você também foi feliz e você sabe que foi feliz. Não ouse. Quando Deus cria Adão, Adão foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher. E ocorre algo interessante que em Gênesis parece que quem falou foi Adão. Mas, na verdade, em Mateus, Jesus vai dizer que quem falou foi Deus. Adão vai dizer, quando olha para a mulher, diz o quê? O quê? O que você disse quando você me viu? Vou casar com ela. Não. Foi tipo assim, uau. Uau. Mas, olha, engraçado isso. Você não disse uau, você disse uau. Eu disse, eu disse. Tanto que sabia que ia casar contigo. Mas, pensa, vamos pensar um pouquinho antes em Adão, quando não tinha Sogro, não tinha sogra, não tinha pai, não tinha mãe. Era ele sozinho lá no paraíso. E Deus olha e fala assim, cara, está muito bom para tu aí, né? Vou te arranjar uma mulher. Para ficar muito melhor. Para ficar melhor, é claro. Mas aí, dali ele já fala, deixará pai e mãe. É sobre isso que a gente vai conversar. Exatamente. Sobre deixar pai e mãe. Então, vamos começar falando para os solteiros? Sim. Porque eu acho que esse negócio é muito interessante, porque depois vira bagunça quando casa. É. Essa história de você querer que o outro saia da casa do pai e da mãe, super saudável. Muito saudável. Lembra? Toda vez que você me deixava em casa, você dizia, Ai, eu não queria te deixar em casa, eu não queria te deixar em casa. Vamos embora, vamos embora. Mas não era tempo, né? É, mas essa vontade, é porque às vezes eu vejo, gato, pessoas que se sentem tão à vontade, tão à vontade na casa do sogro e da sogra, que para eles passar um fim de semana com o sogro e a sogra e ficar por ali, está tudo bem. E ainda nem são casados, já estão tão tranquilos, assim, com o sogro e com a sogra, eu fico às vezes chocada. Não que tenha que ser ruim. Mas sabe o que eu estava pensando nisso agora? Você estava falando e veio na minha cabeça. Os maiores problemas com sogro e sogra, quem causa, são o próprio casal. É. Por exemplo, a Keila começa a cozinhar e você não cozinha igual a minha mãe. E o que ela pensa da sogra? Eu vou matar a minha sogra. Não, senhor, nunca pensei isso. Não, mas eu estou falando onde começam a surgir os problemas. Com comparação, você casou, foi com a sua esposa, não foi com a sua mãe. Você casou... Mas a gente estava falando dos solteiros. Então, então... Ah, tá. Então, continua, eu volto, então... A gente está falando sobre essa história de querer deixar pai e mãe. Outro dia a gente estava conversando com uma pessoa, lembra? Que o relacionamento está abalado porque eles tinham uma vida de casado, mas ele na casa dele e ela na casa dela. E a expectativa dela era que ele a levasse para morar com ela. E quando ele resolveu... Eita, o relógio fazendo barulho. E quando eles resolveram ficar juntos, a proposta que ele fez para ela foi eu vou te levar para morar com a minha mãe. E deu super ruim, porque ela não queria morar com a mãe e eu super compreendo. O que está escrito na Bíblia, Gato? Deixar pai e mãe. E unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando Deus chama Abraão, Deus diz, Abraão, larga Ló aí. Por quê? Larga Ló não, larga a família inteira. Deixa, né? Deixa a sua casa, deixa a sua parentela. Ló não era esposa de Abraão, por favor, gente. Nossa, foi bom você lembrar isso. Mas Deus fez uma proposta para Abraão que deveria começar em Abraão. E era romper com algumas coisas necessárias. Por isso que Deus disse, olha Abraão, deixa o seu pai, a sua mãe, a sua parentela, a sua casa, a sua cidade. Deixa tudo aí, porque eu quero começar uma história nova com você. E casamento é isso. Uma história nova. E nessa história nova é preciso consolidar algumas coisas que é importante quando você está só você e ela. Os autores desse livro é Deus, você e sua esposa. É, e quando a gente coloca terceiros ali no mês, se for muito necessário, muito necessário morar com a sogra, morar com o sogro, o que não deveria. É, não deveria, mas acontece. O ideal seja que você esteja já decididíssimo e preparado. E por um pouco período, né? É, que você esteja desejoso de sair. Não é muito normal o casal permanecer na casa do sogro e da sogra. E aí, casou o gato, como deve ser o relacionamento entre o casal e os sogros? Teve uma coisa que você me falou que é muito interessante, e todo mundo fala isso, porque aí família vira os dois. E todos os outros são parentes. É doloroso. Eu sou mãe, já sou quase sogra, porque ele está namorando. E eu sei que é doloroso, né? Esse rompimento, assim, pra mim é, pro Ricardo não é, não. Mas faz parte, a gente, como, a gente, o homem, ele vê diferente de uma mulher. É, muito diferente. A mulher quer sempre ter o filho ali debaixo das asas. O homem quer ver o filho voando. É. Né, a filha voando, fazendo voos que ele foi preparado pra fazer. Afinal de contas, quem preparou eles pra voar foi a gente. Na verdade, o homem, o papel do pai é dar destino. Então, o pai quer empurrar o filho pro destino. E o papel da mãe é proteger emocionalmente. Então, acaba que a gente quer segurá-lo, assim, mantê-lo perto, como uma proteção mesmo. E o pai quer lançar a flecha longe. Por isso que é tão importante filhos serem criados por homem e mulher, por pai e mãe. Essa referência é muito importante. Porque são visões muito diferentes, né, gato? São visões muito diferentes. Eu lembro quando meu filho foi morar fora, eu chorava. E o Ricardo, às vezes, parecia duro e impiedoso. Porque ele falava, você tá chorando por quê? Ele tá maior feliz lá, junto com a galera dele, se divertindo e você tá aqui chorando. Não, vamos parar com isso. É, isso não quer dizer que não sentia falta, mas entendia o processo. Isso me ajudou demais. E não quer dizer que a Keila não entendesse o processo. Mas a mãe quer ter filho perto. Não que o pai não queira, mas o pai quer ter filho voando alto. Alcançando objetivos. Não só filho, como filha. Filha. Os dois, né, é muito difícil. Então, aí, qual é o tema de hoje? Sogro e sogra. A gente tem que entender, por exemplo, você que hoje é um filho que casou. Você tem que entender que o seu pai quer ver você avançando e sua mãe quer ver você sempre perto, colado. A gente tem que entender e respeitar esses dois pontos de vista, mas não confundir isso, não levar isso pra dentro do seu casamento. Já que minha mãe quer perto, eu vou, não vou sair lá da casa dela. Você vai ter problema na sua casa. E o, tanto o homem quanto a mulher. Por quê? Porque precisa haver essa, essa quebra, essa, o cortão, o cordão, né, do... O umbilical. O umbilical cortado. Precisa ter. Agora você resolveu... É porque tá nascendo algo novo, Gato. Exatamente. E esse novo, ele precisa ser novo do jeito dos dois. Não pode ser noivo uma coisa nova do jeito que a sogra pensa, do jeito que o sogro pensa, porque isso vai dar confusão. São duas pessoas criadas em casas diferentes, de jeitos diferentes. E eu me lembro de uma história que a gente viveu, nós dois, que foi muito interessante. Quando a gente tava criando a Juju, que é a nossa primeira filha, teve um certo episódio que eu olhei e eu disse, é assim que vai ser. E o Ricardo virou e falou assim, não, não vai ser assim, porque não era assim que a minha mãe fazia. E eu disse, mas não era assim que a minha... do jeito que você quer, não era o jeito que minha mãe fazia. E nós brigamos feio por causa disso, porque ele queria dar uma ordem e eu disse, não, na minha casa não era assim, a ordem vai ser essa. No final das contas, a gente... quando a gente se acertou, sentou pra conversar e se acertou, a gente disse o seguinte. Não é nem o seu jeito, nem o meu jeito. Não é o jeito dos meus pais, nem o jeito dos seus pais. Vai ser o melhor jeito. Qual é o melhor jeito? Então, nós vamos ter que negociar pra... Entramos em acordo. Entramos em acordo e isso foi histórico na nossa vida, né? Quando a gente resolveu que não era o jeito A, nem o jeito B. Então, existe um jeito de ser casado, o jeito de um casamento que não se parece com o casamento do pai nem da mãe. Engraçado que, desde o início, a gente teve esse tipo de acordos. Eu lembro quando a Júlia nasceu, tava no hospital, recém-nascida ainda, e minha mãe chegou. Ai, foi grave isso. E mãe... Tem o jeito dela. Tem o jeito dela. E ela pegou a Júlia, empacotou, foi enrolando, 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 enrolando. E isso aí, então, normal. Isso pra ela era normal. Na hora que eu vi a Júlia, se colocasse em pé... É porque ficou só o rosto de fora, assim. Ela pegou, tipo assim, tipo uma boneca, assim, enrolou, enrolou, enrolou. E os braços tudo presos. Ela ficou bem durinha, assim. Ela parecia um pacotinho, mó legal. Aí, ela ficou linda. É. Mas na hora que eu vi naquela, eu fiquei agoniada. Falei assim, não, mãe, tira, 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 tira. E deixei ela só com pijaminha, com roupinha, que ela tava de bebê mesmo. Deixa eu contar pra ele das suas agonias. Ele tem uma agonia super engraçada, que é... Fala do sapato, do dedo, do dedo do sapato. Vai ter que contar. Conta, conta. Tá, eu conto. Eu senti como se a Júlia tivesse, falei assim, socorro, socorro. Me solta, me solta. Eu não fiz nada, eu não estou louca. Estou na cadeira de força. Camisa. Camisa de força, cadeira de força. Camisa de força. Eu fiquei agoniada. Falei assim, não, salta, 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 salta. Daí minha mãe, não, meu filho, mas assim. Falei assim, não, mãe, pelo amor de Deus, eu tô com calor por ela. Ela ficou super chateada. Ela ficou chateada. Mas assim, foi a primeira impressão que eu tive. Sabe aquela proteção que mãe tem com filho, de pai ter com filho? Foi eu ter com a minha filha na hora. Falei assim, isso não cabe nelas. Você tá entendendo? Eu podia estar até errado, mas foi a reação que eu tive. Por isso que ela falou assim, você tem que falar dessa experiência. Não, dos seus tics. Fala por que você ficou agoniado quando você viu ela toda presa. Eu tô, por exemplo, eu tô num lugar, por exemplo, assistindo televisão, sei lá, em qualquer lugar, aleatório. Muito aleatório. Se eu lembrar do meu pé, que ele está numa meia, amarrado num sapato, preso. Eu falo assim, meu Deus, meu sapato precisa, meus dedos do pé precisam respirar. Aí eu começo a pensar isso, vamos mudar de assunto. Daqui a pouco, o seu pé tá preso, o seu pé tá preso, o seu pé tá preso. Eu tenho que tirar o sapato, tirar a meia e deixar os dedos. Ah, eles estão livres agora. É o tique dele, é o tique. Então, de vez em quando, eu tinha essas... Faz tempo que eu não tenho isso. É, foi por isso que ele achou que ela tava desesperada dentro daquele monte de pano. É, então é como se pelo olhar da Júlia, ela passava pra mim, socorro. Vamos voltar. A questão é a seguinte. Sogra e sogra. Não é mais o jeito deles. Existe um jeito que é só do casal. E nós não vamos falar aqui sobre sogra em relação a Genro. Nós estamos falando sobre você em relação a sua sogra, em relação ao seu sogro. Primeira coisa que você precisa entender é separa. Separa, vai viver a sua vida, vai ter as suas experiências, vai fazer os seus acordos, né? Porque os nossos acordos são diferentes dos acordos entre meu pai e minha mãe. Os tempos são diferentes. É, até tem, às vezes, algumas coisas. Por exemplo, a minha mãe, ela colocava a comida no prato e entregava o prato para o meu pai. Meu pai nunca fez o prato dele. Lá em casa, quando é que eu faço o seu prato mesmo, Gato? De vez em quando você faz. Aliás, quando a gente vai almoçar na casa do seu pai... Eu faço. É, eu sempre fiz. Quando eu almoçava com os meus pais, eu sempre fiz porque era uma questão de... Sei lá, minha mãe entendia que isso era respeito e tudo bem. Não custa nada. É, mas no normal... Não que eu exigisse e nem que ela se sentia na obrigação. Era... Ia fazer e fazia. Isso não faz o nosso casamento melhor nem pior do que eu de ninguém. Então, ele faz o prato dele, tá tudo bem. São outras normas. A nossa casa funciona super bem, mas ela não se parece com a casa do meu pai e da minha mãe. E nem com a minha... E dos meus pais também. Porque é outra vida. Deixa o pai e a mãe, pega tudo de bom. Tudo. Tudo de bom que eles ensinaram traz. E tudo aquilo que... Eu gosto de uma frase que dizem que é de Santo Agostinho, mas eu não sei. Que diz assim, que nas coisas essenciais, deve haver unidade. Nas coisas não essenciais, deve haver liberdade. Em todas as coisas deve haver um amor. Então, existem coisas que elas devem permanecer. São legado. Exatamente. Nessas coisas a gente... Essas coisas a gente traz à família e mantém. Mas existem coisas que a gente pode negociar. Né? E esse romper, esse vínculo negado, é importante. Fala aí um pouquinho sobre essa história de querer ficar sempre com o sogro, sempre com a sogra e querer estar morando junto. O que é isso no casamento? Você precisa ter sua liberdade. O casal precisa ter uma liberdade, uma cumplicidade, que só é de vocês dois. Problemas só vocês resolvem. Tristeza só com vocês dois mesmo. Alegrias só com vocês dois. Depois vocês compartilham. Todas as aquisições que a gente fez na nossa casa, comprando casa, comprando carro, a gente nunca pediu palpite. Por quê? Já pensou? Eu pedi um palpite para o meu sogro, para a minha sogra, para o meu pai, para a minha mãe. Vou comprar um carro. Ele compra um carro verde, outro compra um carro marrom, chegou com um carro branco. Por mais que eles fiquem felizes com a compra que a gente fez, você, puxa, se ele pediu um conselho, por que não seguiu? Não seguiu. Então, para quê? Se você pedir conselho, você tem que estar disposto a seguir, senão você está magoando a pessoa, você está ferindo a pessoa. Isso com o pai e mãe é super complicado, sabe por quê? Porque às vezes o Ricardo vai lá e pede um conselho. Aí a gente não segue o conselho, porque em acordo a gente decidiu que seria de outro jeito. Muitas vezes, sabe o que fica parecendo? Ele pediu conselho para o pai dele, mas a mulher dele não quis. Exatamente. Aí você queima o outro. Sem querer queimar. Mas queimou. Entendeu? Então, isso aí são coisas que você já vai evitando. A gente vai comprar um carro. Não fala. Chega com um carro novo e fala assim, gente, olha o que Deus deu para a gente, olha o que a gente comprou. Todos vão ficar felizes. Ah, mas por que você não comprou esse carro? Não, olha o carro que eu comprei, que eu amo. Você já chega falando assim, amei o que Deus deu para a gente, amei esse carro que a gente comprou, vem cá ver. Eles vão celebrar com a gente. Agora, se já pensou se o seu sogro dá um palpite que tinha a ver com o seu, olha só isso. Eu vou lá no Sinésio e falo assim, Sinésio, quero comprar um carro. Ah, compra um carro preto, está em moda, sei lá. E meu pai compra um carro branco. Eu chego com um carro preto porque já era o que eu queria. O que meu pai vai pensar? Ah, ele preferiu ouvir o sogro do que ouvir o pai? Na verdade, a medida da interferência que você recebe do seu sogro e da sua sogra dentro da sua casa é a medida da liberdade que você mesmo entregou para eles. Exatamente. Então, o sogro é bom para visitar, é bom quando a gente vai visitar eles. Tudo na santa paz. Chega lá, almoça, almoça de família, rebrinca, ri, conta as histórias e tal. Mas coisas, planos, planejamentos de vocês dois, lutas, as dificuldades. Não compartilha. É só vocês mesmos. Aí, depois você pode contar para eles como um testemunho, né? Olha, existem... Só por isso, 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 isso. E Deus fez assim, 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 assim. Glória a Deus. Ela disse, glória a Deus. É possível a sua mãe e seu pai serem seus conselheiros no casamento? É possível. Mas o normal é que não seja assim. Porque eles tomam partido. E toda questão tem dois ângulos. Todo problema, ele tem duas partes. No casamento, ele sempre envolve duas partes. E você só conta a sua. E muitas vezes você conta a sua tão pormenorizada e tão... Toda vez que você conta, você conta debaixo da sua lupa. Daquilo que você enxergou. Mas muitas vezes você não viu outras coisas. E quando o pai e a mãe não sabem o outro lado da história, pode tomar partido por você. E a questão... Se eles não forem maduros espiritualmente para entender e orar e deixar aquilo morrer ali, se eles resolverem se intrometer, você abriu uma janela de oportunidades para eles que você vai se arrepender. Rapidamente você vai se arrepender de ter aberto essa oportunidade. Então, a melhor coisa que tem é você entender. Deixa o pai e a mãe se une à sua mulher. E os dois são uma só carne. Roupa suja. A gente não leva para a casa da sogra. Yes? Yes. Há um lema... Um lema não, um ditado que diz que quando o homem casa, a pessoa sabe... A mãe pensa, será que eu perdi um filho ou eu ganhei uma filha? Porque geralmente, o marido tem costume de ir mais na casa da mãe, da noiva, da esposa, do que da sua própria casa. Por quê? Porque a filha tem mais afinidade com a mãe, quer estar mais perto. Mas quando você trata as coisas de igual para igual, você tanto vai visitar um quanto visitar o outro na mesma constância e sem nenhum problema. A gente costuma dizer que cama de casal só cabe o casal. Não é verdade, Gata? E na sala também. No banheiro também. Na sua casa só cabe o casal. Por quê? Porque é ali que você resolve os problemas. Não leve problema para o seu sogro, não leve problema para a sua sogra, não leve problema para o seu pai, não leve problema para a sua mãe. Porque vocês têm maturidade para resolver. Conversem, sentem... É aí que vai gerar. É. Aí, por exemplo, Gata, a gente não está conseguindo resolver. Vai conversar com o seu pastor. Mas é um conselho. Não é... Por quê? Por que com o pastor? Porque o pastor vai saber resolver isso. É neutro, né? É neutro no assunto, entendeu? Vai procurar uma pessoa que possa ajudar vocês sem estar tirando partido de um lado ou do outro. Porque quando existe uma divergência, quando existe um problema, os dois têm culpa nisso aí. Por mais que um tenha um pouco mais do que o outro, se foi um problema que foi crescendo, é porque não souberam tratar desde o início. Então, leva para um pastor, converse, mas não leve para a família tentar ajudar a resolver, porque aquilo ali vai ficar marcado e nunca vão achar que tenham resolvido, por mais que para vocês já tenham sido coisa do passado. Então, pai, mãe, nora, pai, mãe, sogro e sogra são coisas para a gente estar celebrando, coisas boas, levando sempre... Sabe, as primeiras pessoas a receber as boas novas do que acontece na sua casa são seus pais, são seu sogro e sua sogra. Problemas não, né, Gata? Não, e eu acho que tratar as pessoas de casa como a prioridade e como também, sendo eles os donos, por exemplo, se vai a mãe dele na casa dela, ela não mexe nas coisas da casa. Por quê? Porque a casa não é dela. E eu vejo que, às vezes, os homens querem dar essa abertura, dizer, não, a minha mãe fez um arroz aqui. Isso pode dar muito ruim, porque a mulher tem o jeito dele, às vezes a gente se sente, né? Às vezes a gente não acha legal isso, o marido sair chamando a mãe ou dizendo, fazendo comparação, jamais, né? Ah, o café dela é melhor. Você fez isso, né? Fez. Deu ruim. Essa comparação nunca é uma coisa legal. E outra coisa é deixar que eles venham para resolver problemas nossos. Eu me lembro de uma vez que eu queria que o Ricardo arrumasse uma bomba na minha casa, uma bomba que puxava água. E foi demorando, 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 e ele não arrumava a bomba. E um dia chegou a minha sogra, e a minha sogra é uma pessoa maravilhosa, e muito prestativa. E ela chegou com o irmão de criação dele, e falou, ah, a gente veio buscar a bomba. Eu disse, não, 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 pode deixar aí, com toda gentileza. Não, mas eu arrumo rapidinho. Não, 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 pode deixar aí, pode deixar aí. E, no final das contas, acabou ficando a bomba mesmo, porque eu disse, não, isso aqui é uma responsabilidade dele. Eu não vou permitir que nenhuma outra pessoa troque lâmpada na minha casa, e troque o gás, e troque outras coisas, né, esporadicamente, uma vez na vida, né, gato? Pode até acontecer, mas eu não posso deixar outras pessoas entrarem para resolver problemas dentro da minha casa. Da mesma forma, eu não quero que outras pessoas venham para fazer o almoço que eu tenho que fazer, para fazer as coisas que seriam da minha parte. Então, o limite, quem dá é o casal. É, exatamente. Pai e mãe, é o que eu falei, estão ali para ser celebrados e celebrar com a gente as coisas boas. Os problemas, até porque a forma deles resolverem o problema, 99%, 100% de chance de não ser a mesma forma que vocês vão resolver. Então, em vez de você estar tentando trazer solução, você está trazendo mais um problema para dentro de casa, e criando mais um problema para o seu pai, para o seu sogro, para a sua sogra. Então, isso é muito fácil de você já colocar limites aí. São coisas que eles nunca vão ficar sabendo de problemas que vocês estão passando e vocês resolveram da melhor maneira possível. Lembrando que, quando você senta para conversar, a primeira coisa que tem que ter é a unidade de querer resolver problemas. Quando há um só pensamento, a gente vai sair com isso aqui resolvido, as coisas duram rápido. Problemas vão vir? Circunstâncias vão vir? Sempre vão vir. Mas, da maneira que você encara ela, você vai surfar em cima dela, daqui a pouco passou. Vão vir outros, você vai passar por cima. E é assim que se trata um casamento. É assim que se trata um pai, o pai da esposa, a mãe da esposa, do marido. É ajudando, mostrando para eles que vocês estão bem e não tratando de problemas com ele. É você fala, Rick, que ninguém casa com a pessoa. A gente casa com a família. É. Porque todo mundo chega com essa bagagem. Você chega com uma história, você chega com certos jeitos, certos hábitos, certas atitudes que você aprendeu. Agora, o que fazer quando a sua sogra é uma pessoa difícil ou quando o seu sogro, seu pai, sua mãe são pessoas difíceis. A mesma Bíblia que diz deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher, ela diz honra a teu pai e a tua mãe e se prolongarão os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, a honra ao pai e a mãe e a honra ao sogro e à sogra é inegociável. Inegociável. Agora, às vezes, por exemplo, ah, Ricardo, mas é porque você não sabe. Meu pai e minha mãe, aliás, meu sogro e minha sogra interferem demais no meu casamento. Quem tem que tomar... Blindem um ao outro. Tem que blindar um ao outro. E se vocês dois percebem que, por exemplo, o meu pai e minha mãe se intrometem demais no nosso casamento, quem é que vai tratar isso com o meu pai e com a minha mãe? Eu. Porque se ela for tratar, ela fica queimada. Então, eu vou lá e falo assim, pai, mãe, eu casei e agora a gente está com esse estilo de vida. Então, não fica legal. Com favor, não faça isso. Não faça isso, não faça isso, porque isso vai trazer problema para mim. Não é problema para ela, é problema para mim como filho. E eu sei que não é a intenção de vocês, a intenção de vocês é a melhor que existe. Então, eu aqui na... Como filho, eu quero te pedir, deixe que esse tipo de problema a gente resolve... Eu não sei quem te falou, porque não era nem para estar sabendo. É. Não era nem para estar sabendo. Mas se está sabendo, foi alguém que falou, e deve ter sido dentro de casa, ou você mesmo, ou sua esposa, enfim, em um vacilo, vocês deixaram escapar problemas para quem não poderia estar sabendo de problemas. Mas você chega lá e fala, ó, esse tipo de problema, deixa que eu resolvo. Não precisa estar tentando nos ajudar a resolver esse problema. O filho vai conversar com os pais, a filha vai conversar com o meu sogro e com a minha sogra. Para quê? Para que eu nunca me queime com eles e nem ela se queime com meus pais. Porque entre pai e filho, é fácil resolver. Um abraço de pai, perdão, tal, se eu falei alguma coisa, filho, perdão. Está tudo resolvido, tudo zero na hora. Mas por mais que eu tenha boas intenções em querer, de repente, resolver um problema com o meu sogro e minha sogra, que, de repente, de interferência, eles nunca vão ver com os olhos que se fosse ela tratando. Então, e fica uma dica para vocês. O problema com seu pai e sua mãe, se está tendo muita intromissão, quem trata é o filho. Nunca a nora. É, e tem uma coisa muito interessante. O livro de Gálatas diz assim, que de Deus não se zomba. O que está dizendo? Está dizendo que Deus tem leis fixas e imutáveis. E continua o versículo dizendo, tudo o que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Por mais difícil que seja a sogra, por mais difícil que seja o sogro, seja insistente em semear, respeito, honra e amor. E honra é algo que custa dinheiro. A honra deve ser expressa em coisas físicas. Dizer eu te honro só em palavras, ok, mas ela precisa ser expressa no presente do aniversário, ela precisa ser expressa no presente do Natal, ela precisa ser expressa em... Ela precisa ser palpável. Então, talvez você fale, a minha sogra não merece. Primeiro, o pensamento está errado. Esse pensamento está errado. Todo mundo merece. Todo mundo tem uma história. E a gente não conhece a história das pessoas. A gente não sabe o que levou as pessoas a serem como são. Então, se a sua sogra é uma pessoa difícil, talvez se você entendesse a história toda dela, você ia ver. E ela deve ser, de repente, é uma resistente. É, exatamente. Uma guerreira que sobreviveu a coisas mais difíceis ainda. Independente de, honre, celebre e plante amor. Porque uma hora... Água mole. Pedra dura, tanto bate... Até que fura. E, em outras palavras, tudo que o homem semear, ele vai colher. Começa a semear, começa a semear, começa a semear. Que ele, você não sabe como é a minha sogra, você não sabe como a minha sogra age. Olha, não importa. A Bíblia não manda você perguntar como que é. Só manda você honrar. Sabe? Como quebrar um relacionamento assim, por exemplo? Se eu não me desse bem com o Sinésio? Começa a elogiar ele. Respeita e honra. Respeita e honra. Respeita e honra. Começa a conversar, puxar assunto de coisas que ele goste. Começa a dar valor nas coisas que ele gosta. Pra que isso? Pra ter conexão. E você, como filho, comece a contar pra sua esposa. Você, como filha, conte pro seu marido quem é o seu pai de verdade. Comece a contar as histórias. Seja você o elo que liga essas duas tomadinhas, né? Tão distantes. Seja você aquele que promove a união. Não deixa a sua esposa ficar falando mal do seu pai e da sua mãe. Acaba com essa conversa e vice-versa. Não deixe isso acontecer na sua casa. E seja aquele elemento que vai promover o bem. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E especialmente com os da família da fé. É o que diz no livro de 1º ou 2º Timóteo. Já que você é chamado pra ser alguém que ama até mesmo os seus inimigos, Jesus disse que o homem de Deus, ele ama até os seus inimigos. Porque se a gente ama só os amigos, a gente não é diferente de ninguém do mundo. A gente foi chamado pra amar os inimigos. Quanto mais o sogro, quanto mais a sogra, sabe? Um bom relacionamento entre sogros e sogras só depende do casal. E aí a gente... Vamos fazer um resuminho aqui, gato. Primeiro, aceite essa separação. Vai viver a sua vida, o seu casamento. Cuide do seu casamento como prioridade. Homem, casou? A sua prioridade é a sua esposa e não a sua mãe. É. Roupa suja se lava só na sua casa. Mulher, casou? O respeito primeiro ao marido, também ao pai, mas primeiro marido. A voz do marido tem prioridade sobre a voz do pai, mas meu pai me disse, não, a voz do marido tem prioridade. Senão, não precisava ter casado. Exatamente. Já que casou, assume as responsabilidades do casamento. Isso é uma escolha, uma escolha de aliança. Você não tem uma aliança com o seu pai, mas você tem uma aliança com o seu esposo ou com a sua esposa. Então, existe... A partir dessa aliança, você trocou de prioridade. Você não vai deixar de honrar seu pai e sua mãe, mas agora você tem que honrar o seu marido, você tem que honrar a sua esposa. Com o quê? De acordo com o que a Bíblia diz. Esposas, honrem seu marido, respeitem seus maridos. Homens, amem suas mulheres. O homem, ele é movido por honra, por respeito, por palavras de... Afirmação. Afirmação. Não adianta você chegar para a sua mulher e falar assim, você é competente. Agora, fala para ela que você ama ela. Fala para ela que ela faz falta, que você sente saudade. São coisas totalmente diferentes, mas que para ela faz todo sentido e para o homem faz todo sentido. São tipos de tratamentos diferentes que vai fazer de um casamento forte. E o pai e a mãe do casal vão continuar sendo honrados como pai e mãe, mas nos lugares que Deus mandou colocar. Deixa eles no canto deles agora. Existe uma fase da vida que você casa, tem filhos, cria os filhos, eles casam, depois é como se fosse um loop. Você volta a ter uma vida de namorado, que é muito boa. Meus pais estão nessa fase agora de namorar de novo. Se você tiver acesso a eles andando na praia, parece um casal de namorado com 80 e poucos anos. Hoje já não tem a preocupação dos filhos. Agora a preocupação dele é ela e a preocupação dela é ele. Assim tem que ser no nosso casamento também. Vai ter época em que a gente vai se preocupar com os filhos? Sim. Mas em primeiro lugar, sempre um casamento, porque eles precisam ver uma base sólida ali. Seu filho e sua filha precisam querer casar. E eles só vão querer casar se você estiver dando um bom exemplo de como é ter vida de casado e como é ter uma boa vida de relacionamento com os pais de ambas as partes. Se você tem algum tipo de dor, ressentimento, mágoa em relação a sogra e sogra, a gente tem um convite para você. Abandona isso. Nós somos chamados a perdoar. A própria oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E esse perdão não depende de alguém fazer alguma coisa e muito menos de sentimento. Ah, eu estou com vontade de perdoar. Não, isso não acontece. O perdão é uma decisão assim como o amor é uma decisão. Se você tem alguma coisa que eles fizeram que te deixou muito magoado, comece a demonstrar esse perdão, libere esse perdão sem sentir mesmo. Ore agora e diga nominalmente mesmo, Senhor, eu decido perdoar a minha sogra por isso, isso, isso e isso. E decida começar uma nova história. Sabe, às vezes a gente fica esperando que o outro faça, mas seja você. Uma vez eu fui a um casamento e um padre falou uma coisa que eu gostei muito. ele disse que a pessoa mais madura é aquela que resolve as coisas primeiro. Toma a iniciativa. É aquela que toma a iniciativa. Então, se a sua sogra não é madura para vir até você, vá você, dê um abraço, seja gentil, peça perdão, libere perdão. Não fica guardando isso não, porque o ressentimento, a mágoa, eles crescem. Adoecem. E adoecem. É aquela história de é um copo de veneno que você... Prepara para o outro, mas quem toma é você. Quem toma é você. Então, libera perdão. Eu quero te dizer, é possível ter uma família feliz. Até porque, gata, às vezes você está magoado com a sua sogra e ela nem sabe por quê. Nem sabe, nem sabe. Então, para ela está tudo bem. Então, às vezes, quando você chega e fala assim, me perdoe porque você me magoou, quando você falar para ela, eu nem lembro dessa história e nem sabia que tinha te magoado. Então, às vezes, foi até sem intenção, às vezes foi até querendo proteger a filha sem saber que estava te magoando e vice-versa. na verdade, quando você libera o perdão para a pessoa, quem sai ganhando é você. Deixa eu te falar. Esse assunto é um assunto que é bastante extenso e a gente pode desenvolvê-lo depois. A gente quer dizer para vocês que é totalmente possível ter um bom relacionamento com o pai, com a mãe, com o sogro e com a sogra. Se tem mais alguma coisa que você quer discutir a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários e a gente vai ter um tempo depois para responder perguntas. Coloca nos comentários aí as suas perguntas. Siga o nosso canal. Compartilhe. Sininho. Ative o sininho. Envia esse episódio para outras pessoas. E a gente tem outros episódios aqui que você pode assistir. Clica aí. Assista e recomende a gente. e a gente se vê de novo depois. É, a gente já falou sobre o nosso início na vida de casado. Já falou sobre... Um monte de coisa. Depois você olha aí. Aliança e contrato. Tem muita coisa interessante. É possível você ter um bom relacionamento em família. Você se dar bem com o seu sogro e com a sua sogra. É só você não ficar esperando deles alguma coisa. Vá você primeiro. Seja você aquele que conserta as coisas. Bom demais ter você aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta. Compartilhe. Se você tem mais algumas perguntas a fazer sobre esse assunto, deixa aqui que a gente ainda vai responder as suas perguntas. A gente fica por aqui. E até a próxima. Até a próxima. Lumefódicas, restaurando casais Ensinando que o cordão de três dobras Não se quebra jamais Lumefódicas, restaurando casais Ensinando que o cordão de três dobras Não se quebra jamais Lumefódicas, restaurando casais Lumefódicas, restaurando casais